Boa noite, nos últimos dias o Brasil acompanha chocado e com tristeza o desenrolar da imensa calamidade que ocorre sobre a região serrana do Rio de Janeiro. Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, cidades conhecidas pelo lazer e pelas belas paisagens, sofrem aquela que já é considerada a maior catástrofe ambiental do Brasil. O número total de mortos passa de 630. As chuvas de verão vieram com fúria, enchendo rios que transbordaram e criaram correntezas de até 100 quilômetros por hora, levando tudo, residências, carros, animais e vidas, muitas vidas. Toneladas de terra deslizaram e derrubaram casas e edifícios, destruindo pontes e estradas e deixando ilhadas, sem comida, água e luz, milhares de pessoas. Em meio à perplexidade e ao desespero das populações atingidas, o poder público mais uma vez chegou tarde. Veio tentar remediar o que poderia ter sido evitado, socorrer quem não precisava ter sofrido, enterrar os inocentes que não deveriam ter morrido. Sim, todos sabem quem são os inocentes. Mas e os culpados? Há culpados? O Roda Viva de hoje não poderia deixar de debater as questões que a tragédia do Rio levanta. Como planejar o crescimento racional da cidade? Como evitar que desastres anunciados venham a acontecer? Como regulamentar a ocupação das encostas? Como educar os governantes e a população e impor limites à ocupação desordenada de áreas de risco? Para ajudar a pensar respostas a estas questões, trouxemos para o centro da nossa roda o arquiteto e urbanista Jaime Lerner, três vezes prefeito de Curitiba, duas vezes governador do Paraná. Hoje afastado da política, Lerner é um respeitado consultor internacional que dispensa maiores apresentações. Para conversar com Jaime Lerner, estão comigo Daniel Bergamasco, ex-correspondente em Nova Iorque e editor de cotidiano do jornal Folha de São Paulo, o jornalista Milton Jung, âncora da rádio CBN, Gilberto Schofield, ex-correspondente em Pequim e Washington e hoje repórter especial do jornal O Globo e está comigo também um dos titulares do Roda Vivo, o jornalista Paulo Moreira Leite. Nosso cartunista Paulo Caruso está ausente, mas por um motivo nobre. Ele representa o Brasil no encontro internacional da ilustração de imprensa que se realiza na França. Muito obrigada pela presença, Jaime. E eu gostaria de começar indo direto ao Fulcro. Você ficou surpreso com a divulgação do relatório do governo brasileiro à ONU, em que confessamos a nossa incapacidade de prevenir tragédias como a que ocorreu na Serra Fluminense? Bom, surpreso, eu não fiquei. Porque você já sabia. Agora, o problema é o seguinte. Acontecem em todos os países do mundo situações semelhantes. Agora, a pergunta é, as vítimas, isso poderia ser evitado? Claro que poderia ser evitado. O que nós não podemos é imaginar que se evite um processo de chuvas muito fortes ou em outras regiões, outros problemas. Mas o alerta, encontrar uma saída para aqueles que se encontram em situação de risco, isso poderia ter sido resolvido. Mas, Jaime, mas isso não é uma novidade no Rio de Janeiro. Aconteceu há décadas, aconteceu há ano. O que eu estou perguntando é, não era o caso da gente já estar prevenido há mais tempo? Claro. Agora, o momento agora é de solidariedade. É tentar resolver, é fazer o que o povo brasileiro está fazendo. Encontrar culpados. O mais importante é, daqui para frente, isso não aconteça novamente. Eu poderia fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor estivesse, por hipótese, sentado na cadeira do governador do Rio de Janeiro, há quatro anos. O senhor acha que, com o seu conhecimento, com o cuidado que o senhor tem, o senhor acha que a gente estaria vivendo uma situação diferente? O senhor acha que o senhor teria tomado alguma medida diferente nessas encostas, para evitar esse tipo de coisa? Preparado algum esquema de socorro? Não, não sei. De aviso, de alertas? Não sei. O que acontece? Eu não sei. Acredito que hoje os governos estão fazendo aquilo que podem. Mas... Você não está respondendo isso porque está sendo delicado. Não, não. Eu acho que é difícil colocar o problema num governo. Quando o comportamento do povo brasileiro é o seguinte, amanhã vai parar de chover. Aí tudo retoma, retoma-se da mesma maneira como vinha acontecendo. Ninguém faz nada. Mas é do ponto das autoridades. As autoridades, com certeza, sem a pressão, elas... Elas, hoje, eu acho que já existe um consenso de que, primeira coisa, numa situação dessa, é alerta, saber encontrar, saber onde colocar as pessoas, evitar que essas pessoas fiquem no mesmo lugar. Tantas coisas que podem ser feitas e onde nós não podíamos estar chorando, as pessoas que morreram, nós podíamos estar em outra situação. Então, é saber enfrentar situações de risco. A Inglaterra, quando sofria os bombardeios, em Londres, quando haviam os bombardeios, e cada pessoa sabia. No momento da sirene, todos caminhavam para um ponto determinado. Não é difícil organizar onde as pessoas devem ir, a escola, o quartel, e ter uma condição digna. Porque as pessoas, às vezes, não saem do lugar... Você está falando da prevenção ou depois dos acontecimentos? Depois da prevenção, porque as pessoas precisam saber disso. Porque se elas souberem, se acontecer algum risco, elas podem ir para um lugar e terão condições dignas, terão um seguro para que os seus bens não sejam saqueados, elas irão. Sem se preocupar com os... Sem se preocupar. Bom, agora, como evitar tudo isso? É claro, não pode ocupar área de risco. Esse processo já existe no Brasil há muitos anos e, de uma vez por todas, o alerta já está... Nós já estamos sentindo na carne isso. Não se pode ocupar áreas... Mas foi exatamente o que as autoridades fizeram, né? Exatamente isso. O Kassab culpou a chuva e o Sérgio Cabral, de início, culpou a chuva e logo depois as ocupações irregulares. Eu acho que, na verdade, veja, você vai à praia, tem um lugar onde você não pode entrar na água, tem a bandeira vermelha. As pessoas precisam... Não adianta dizer, olha, não se pode ocupar acima da cota, tal, tal. O povo não sabe disso. Então, quem deve se responsabilizar por isso? O governo, os governos estaduais, municipais, federal, daqui para frente. E, olha, essa demagogia de manipular populações carentes e levá-las às áreas de risco, eu já vi, não agora, há muito tempo atrás, essa manipulação de se levar famílias a invasões em áreas de risco. O senhor viveu isso no seu governo? Eu, quando eu era prefeito, um governador, na época, promovia invasões para me criar problemas. E essas invasões eram em áreas de risco. Invasões promovidas pelo Estado, é essa a ideia? Promovidas pelo Estado. Então, o que precisa acabar é que, na verdade, essa tragédia afetou a todos. Não foi uma tragédia que aconteceu só para a população de mais baixa renda, ou aconteceu em favelas, ela aconteceu em todos os lugares. E é por isso que pode ser que a reação seja diferente do país? Porque pela primeira vez atinge uma população que não é exatamente a população mais pobre? Pode ser que haja essa reação? Eu acho que não é só por isso. Eu acho que a tragédia foi tão grande, foi tão clara, que há anos não se faz nada, que é necessário, de uma vez por todas, encontrar uma saída. Olha, de agora em diante, não dá mais para aceitar ocupação em regiões de risco. E cabe ao Estado, à Prefeitura, ao Governo Federal, promover a expansão das cidades em áreas onde se possa viver com dignidade. Agora, a temporada de risco de chuva não acabou ainda, vai continuar chovendo. O que dá para fazer hoje? O que dá para fazer agora para não mover mais centenas? É organizar, organizar a ajuda. Isso está sendo feito. Mas o que eu acho importante é encontrar alternativas de áreas para quando se reconstruir, já que se possa reconstruir em lugares seguros. Isso que começa sendo feito o quê? Estão levando comida, mas tem muita gente ainda morando em áreas perigosas. Isso não pode desistir mais. As pessoas não querem sair do lugar porque têm medo de roubo. têm medo, não sabem... Não é porque não tem para onde ir também? Não, eu acho que hoje em dia lugares públicos, como escolas, quartéis... As pessoas querem ir para uma casa. Elas querem ir, não deve ser. É possível organizar, nesta situação de risco, uma condição digna. Uma coisa. É possível. A gente não está esbarrando aí numa velha questão brasileira, que é a nossa dificuldade de fazer investimentos públicos quando os principais beneficiários vão ser pobres. Ou seja, a gente está falando de gente que está em área de risco porque não tem opção. Muitos sabem que é uma área de risco e estão lá correndo risco. Bem, agora é o seguinte, ou é aquilo ou é o trabalho, ou é aquilo ou é a forma. Ou seja, enquanto a gente não mudar esta... Não é esse caso, Paulinho, porque como o Milton falou... Esta orientação, enquanto o Estado não investir em habitação popular em larga escala, enquanto não urbanizar grandes áreas, nós vamos ter esse problema. Claro que tem pessoas de posses e de bens também entre as vítimas. Sem dúvida, é uma coisa tão grande, a falta de espaço público é tão grande que atinge até os que não estão estatísticos. Eu vou te dar um exemplo. Isso. Quando eu fui prefeita a terceira vez, nós tínhamos invasões organizadas por partidos, enfim... Como sempre? Como sempre. Em áreas de risco. Aí, o que nós fizemos? Desapropriamos uma área e fizemos um novo bairro com mistura de renda, vida, trabalho, lazer, tudo junto. Bairro de verdade? Um bairro de verdade, 60 mil pessoas. Nunca mais, ou durante um bom tempo, não aconteceu, porque nós demos uma alternativa. Exatamente. Bom, o que é necessário é a alternativa. É possível uma São Paulo sem periferia? É possível, eu digo para vocês. É possível se dar qualidade de vida para uma cidade como São Paulo e da maneira que você não se sinta na periferia. Claro que sim, vai ter a periferia, mas vai ser aquilo que a gente vê como a periferia hoje. Não, não. Veja, não adianta. Eu quero dizer o seguinte. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa muito bom. Mas o meu receio é o seguinte. Cada vez mais, porque tem um valor que tem que chegar, as pessoas vão construindo cada vez mais longe. Então, essas pessoas vão ficar com as suas casas, mas vão querer morar mais próximas em situações de risco. Então, a expansão das cidades precisa ser pensada como uma estrutura de vida, trabalho, lazer, tudo junto. E eu tenho certeza, eu posso jurar para vocês que isso é possível. O que não dá para pensar é fazer uma cidade com guetos de gente rica, com guetos de gente pobre, como é comum em muitas cidades brasileiras. Mas você acha, você vê essa possibilidade concretamente? Uma cidade do tamanho de São Paulo, por exemplo, que é uma megalópole, não é? O tamanho não, olha, o tamanho não é desculpa. Tem cidades de 100 mil habitantes que são piores que cidades de 15 milhões de habitantes. Não é a escala da cidade. Ou não são os recursos financeiros, às vezes. O que é importante é a visão. Veja, quando eu falei em uma cidade sem periferia, é uma proposta que nós fizemos para o Secov, enfim, que o Secov, a ideia é o seguinte, nós temos poucas linhas de metrô. O sistema de superfície, 84% das pessoas se deslocam em superfície em São Paulo. Então, essa superfície é mal operada, não funciona. Bom, e aí, como é que faz? Mas tem uma coisa, o trem de subúrbio está melhorando muito. Então, por que não adequar uma nova estrutura de crescimento que acompanhe o trem de subúrbio e que possa assegurar vida, trabalho, transporte ao longo dessa estrutura do trem de subúrbio? E é fácil. Vocês conhecem o High Line em Nova York? É um trecho de metrô que fizeram em cima. Bom, é possível fazer um parque acima do traçado do trem e interligar os lados, os dois lados, e, além disso, conectar gente de todas as faixas de renda. Aqui, um bairro vai ter mais gente rica, mais pobre, mas o que vai acontecer é que todo mundo vai fazer parte da cidade, não vai ter periferia. E todo mundo vai caminhar por um parque que é duas vezes a área do Central Park em Nova York. É possível isso? Eu tenho certeza que é. O senhor é um otimista, não tenho dúvida nenhuma. Ainda bem que o senhor é, senão não tinha construído o que construiu até hoje. O senhor costuma dizer que em três anos é possível fazer uma intervenção no ambiente urbano a ponto de dar alguma qualidade de vida. Sem dúvida. Quantos três anos nós precisaríamos para tentar dar essa qualidade de vida numa megalópole como São Paulo? Três anos. Apenas? Três. Eu digo para encaminhar... A que custos? O custo é o... Se você... Eu sempre digo essa frase, se você quer criatividade, corte um zero do orçamento. Se você quer sustentabilidade, corte dois zeros. Se você quer solidariedade, assuma a tua identidade e respeite a diversidade dos outros. Então, não é um problema de dinheiro. Se a cidade der algum exemplo de que como é possível resolver o problema de mobilidade... Não precisa resolver tudo, mas encaminhar bem esse problema. Porque hoje nós vivemos um falso dilema entre o carro e o metrô. É falso esse dilema. Porque existem várias, várias alternativas de mobilidade. O importante é não competir no mesmo espaço. É um ser complementar ao outro. Então, se tem que ter metrô, às vezes é necessário. Mas tem que ser um metrô esperto. É um smart. Se você tem um ônibus, tem que ter um ônibus esperto. A bicicleta é esperto. O táxi é esperto. Quantas cidades brasileiras nós temos um ônibus esperto? Não vale Curitiba? Vale Curitiba. Olha, eu acho que as cidades estão se encaminhando para isso. O rio tá começando a fazer. Hoje, no mundo... Curitiba foi a primeira. E dá para explicar melhor o que é o metrô esperto, o ônibus esperto, a bicicleta esperta? É o seguinte, você pode combinar todos os sistemas. Não existe sistema ideal. Se você tem três ou quatro linhas de metrô, ok. Mas, para o metrô funcionar bem, a superfície precisa funcionar bem. No momento que funcionar mal a superfície, o metrô não vai funcionar bem. E assim a bicicleta, e assim... Outra coisa, o carro... Esse... Esse... Monstro? Monstro, não. Ao qual nós nos ajoelhamos diariamente, Eu digo que o carro, ele vai existir, Mas ele não pode ser mais usado em itinerários de rotina. Bom, mas o que é que eu vou fazer com o meu carro? Que é o quê? De casa para o trabalho, de trabalho para casa, é isso? De casa para o trabalho, de casa para a universidade, de casa para a escola, e assim. Isso é importante, porque nós vamos ter que usar todos os sistemas. O mundo está caminhando para dar essa alternativa também. Metrô, ônibus, táxi, bicicleta e carro. Todo mundo fala em carro elétrico. Eu quero dizer para vocês que não basta trocar o motor. É a maneira de usar o carro. Quer dizer, é um carro que seja compartilhado por mais gente, Como o Vilibre, é a bicicleta lá em Paris. Você deixa a bicicleta, vai, o carro vai ter que ser assim. Bom, eu, só para provar isso, Eu não sou um designer de carros, Mas eu estou fazendo um carro que é o menor carro do mundo. É metade do Smart na largura e metade no comprimento. O senhor entra nele. E eu entro dentro. Com conforto. Com conforto. Esse carro está hoje na Bienal de Design, lá em Saint-Étienne, na França. E, bom, está no quinto protótipo. Eu não quero dizer que tenha que ser esse. É a tese de que você não possa, no carro, nesse carro do dia a dia, Que faz o último quilômetro, ou o primeiro quilômetro, Você não precisa ser o dono. O carro vai ser elétrico, vai ser alimentado por energia solar, Carrega uma bateria e vai ter autonomia de 50 quilômetros e vai pegar no máximo 25 quilômetros por hora. Mas, Jair, mas você está mexendo com valores estruturados, Anquilosados da sociedade capitalista, onde, hoje em dia, quanto maior seu carro, E que, assim que você ganha o dinheiro, a primeira coisa que você faz é ir lá comprar o maior e mais vistoso carro que existe. Perfeito. Sabe o que vai acontecer? Não. Você vai comprar um carro, vai ganhar 500 quilômetros nas ofertas, vão dizer, Tem mil horas com o carrinho pequeno, com o dock-dock. Do carro, do carro. Quer dizer, você pode combinar. Quer dizer, o segredo da mobilidade está em combinar. Estou falando mobilidade porque nós estamos falando em tragédia. Porque, na verdade, tudo isso está ligado ao acesso que se dá. Então, as pessoas querem morar perto, mesmo em condições irregulares, por causa do acesso ao trabalho. Agora, se tiverem as condições de moradia, trabalho, lazer... Olha, o melhor exemplo que eu dou de qualidade de vida é a tartaruga. Por quê? Ela é abrigo, é trabalho, é movimento. E, ao mesmo tempo, o casco da tartaruga tem o desenho de uma tecidura urbana. Então, vocês podem imaginar o que aconteceria se a gente cortasse o casco da tartaruga. As pessoas morarem aqui, trabalharam lá, as pessoas iriam morrer. A gente já sabe, né? É o que nós temos hoje. É o que nós temos hoje. Agora, o exemplo de São Paulo, como é que... Juntando enchente com mobilidade, ampliação da marginal, por exemplo. Ah, não faria isso. Da pista. De jeito nenhum. Qual é a tua visão sobre... Olha, cada vez que se faz mais obra viária, se leva um... Isso, a frase não é minha. Se leva um carro de um ponto de congestionamento ao outro, mais rapidamente. Esse falso dilema, carro, no metrô, a gente fica esperando. Ah, não, vamos alargar. Vamos alargar as marginais. Ou vamos fazer mais uma linha de metrô. Isso não vai resolver. Tem que trabalhar com todas as soluções. Por que São Paulo não faz uma boa solução de superfície? Ah, porque não pode. São Paulo não pode ter um ônibus. Por que não faz? Por que o senhor acha que não faz? Não sei por quê. É porque as pessoas têm mania de metrô, porque metrô virou aquele... É, eles não querem saber. Olha, hoje... Qual que é essa questão aí? Eu não sei. É uma questão de não aceitar soluções de outras cidades. Eu quero dizer, o país... Isso se chama prepotência, não? Eu digo assim, o país subdesenvolvido é o que compra como última novidade o obsoleto. Olha, as pessoas pensam, olha, o metrô vai resolver tudo. Porque pensam que o metrô vai passar na frente da casa delas. Não vai. Eu morei em Paris, morei em São Francisco, morei em Nova Iorque. O que acontece é o seguinte, você demora, você tem que descer. A frequência não é a que você espera. O tempo... Você anda em Paris, na estação Montparnasse, anda 20 minutos para fazer uma conexão. Ou Châtelet, ou Republique. Bom, então, que sistema é esse? Ele, na verdade, se tiver um ônibus bem operado na superfície, faz a mesma coisa. Eu não estou falando... Eu estou falando coisas que hoje 81 cidades no mundo estão fazendo. Mas cite um exemplo de uma cidade que conseguiu essa conjunção. Cidade do México está fazendo. Peguei um táxi agora. Superfície e metrô. Não, e é isso que você está propondo dessa ação coordenada, o carro, a bicicleta, o metrô, etc. Não pode acontecer essas coisas. Tem que ter os componentes do sistema. Às vezes, você não tem o carro elétrico ainda. Às vezes, você não tem o sistema de superfície ainda. Mas, hoje, várias cidades do mundo, Bogotá, 25 anos depois de Curitiba, fizeram um sistema modelar. A cidade do México, estive agora, tem um bom metrô, poucas linhas, mas tem o metrô de superfície, que é a mesma coisa. Então, eu não quero, eu não tento provar qual é o sistema melhor. O sistema melhor é o que usa todos os componentes juntos. Mais uma vez, desde que a cidade seja uma estrutura de vida e trabalho juntos. Vocês sabem, aqui em São Paulo, como é bom quando você mora mais perto do trabalho. É o que todo mundo recomenda, quando você vem para São Paulo. Olha, eu moro em frente ao meu escritório. Tudo que eu tenho que fazer é cruzar uma rua de 7 metros. Ô, Jair, nós ainda estamos falando da questão da tragédia e de ocupação indevida? Ou mudou o assunto? Não, não mudou. Então, eu queria, eu podia fazer uma pergunta? Sim, diga. Voltando a essa coisa. O senhor falou há pouco que em três anos dava para fazer uma boa intervenção em São Paulo e mudar a cara da cidade. Bem, em três anos, o que daria para fazer no local da tragédia do Rio de Janeiro para mudar aquilo? O que o senhor faria? O que realmente, olha, três anos, ok. Para a Copa do Mundo. O que pode ser feito daqui a três anos? A primeira coisa é o imprevisível, você não pode resolver. Mas o que você sabe, você tem que, não pode mais ocupar áreas de risco. Não pode. Cabe ao governo agora escolher outras áreas que sejam seguras e que tenha a mesma coisa, todos os componentes. Olha, se começarem a construir cada vez mais longe, as pessoas não irão para lá. Elas têm que ter uma cidade crescendo junto. Tá. Bom. Não pode despachar lá longe, acho que é um vidílio. Não, não. Isso, olha, tem uma cidade na Finlândia que todo mundo dizia que era uma maravilha. Eu perguntei para um motorista de táxi, você moraria lá? Ela, ele diz de jeito nenhum, quero morar perto do meu trabalho. Então, na verdade, o que você precisa é dar uns passos importantes. Quando você fala em problema da tragédia, São Paulo tem drenagem, mas não tem como controlar a drenagem. Se dá um período de chuvas muito forte, não consegue segurar. Tem que fazer um piscinão, não é? Porque ela não aguenta a velocidade. Bom, esses problemas e controle de drenagens, esses problemas podem ser resolvidos em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar. O que não dá para resolver são atos de Deus. Não, não, tudo bem, mas o ato de Deus juntou com a incompetência do homem e deu no que deu. Agora, o que ele perguntou, eu vou reforçar para acabar esse bloco. Você, governador, não estou querendo criar uma situação desagradável política. Vou fazer uma pergunta. Então, arquiteto urbanista. Arquiteto urbanista, você, diante dos fatos, estamos lá, estão agora fazendo o resgate dos mortos, estão lá os desabrigados. Aquilo virou um lamaçal. O que é que você faria? Primeira coisa, encontrar um lugar decente para os abrigados. Segundo, encontrar um lugar decente para transferir aqueles que estão em situações de risco. E eu digo uma coisa, às vezes, um seguro dessas situações é muito mais importante, muito mais importante, do que levar dinheiro depois. O seguro da situação de risco, enquanto não se encontra um lugar para ele, é muito importante. Porque aí ele vai aceitar ser transferido para um outro lugar. Bom, outra coisa. Eu sei que é possível encontrar lugares junto aos sistemas de transporte. Então, o governo... Quando eu falo governo, é federal, é estadual, é municipal. Tem que encontrar um assunto. Não dá mais para fazer invasão. Não dá mais para manipular qualquer população, não importa, para ocupar situações de risco. Isso já não é... Depois chamam que é um movimento social. Não é. É criminoso. É criminoso. Então, o que eu... Então, espera aí. Só para não perder o prumo, o fio. Então, tirar as pessoas de lá e alojá-las. Seguro para quem ainda está lá e está com medo de ir embora. E aí? E depois? Encontrar áreas dignas para relocar imediatamente as pessoas que perderam essas casas e as pessoas que correm o risco de perder. Áreas dignas são o quê? Áreas dignas, em condições, posso dizer, qualquer cidade, se tiver acesso de transporte e de trabalho, é possível. Eu faria, por exemplo, uma coisa assim. A Zona Franca, nesses lugares, não paga imposto quem gerar emprego nesses lugares. Não é difícil fazer isso. Aí as pessoas vão encontrar trabalho... E, na verdade, peraí, eu vou ter que terminar mesmo o bloco. E você está propondo, em últimas palavras, redesenhar a cidade. Nós estamos falando de Teresópolis ali, arrasada, ali num pedaço destruído. Isso vai ter que ser redesenhado. Não é reconstruir em cima. Não. Ok. Espera um pouquinho só. Estamos terminando o primeiro bloco do Roda Viva com o arquiteto e urbanista Jaime Lerner. Nós voltamos em seguida. De volta para mais um bloco com o ex-prefeito, ex-governador Jaime Lerner. Ô, Jaime, alguns anos atrás o Congresso aprovou uma lei de responsabilidade fiscal, pela qual os governantes, nos três níveis de governo, são responsáveis perante a justiça por rombos inexplicáveis em seus orçamentos. Aí eu pergunto, não seria o caso de ter algo semelhante em relação à falta de medidas, por exemplo, para proteger a população dos riscos das construções irregulares? Em outras palavras, se tivesse que responder a um processo, você não acha que os prefeitos ficariam mais atentos aos perigos das encostas do que nós falamos aqui? E o Ministério Público teria que estar em cima disso. E, às vezes, o Ministério Público está preocupado em preservar um movimento, um movimento social causado pela ocupação de tal e tal lugar. O Ministério Público teria que acionar os governos que permitirem, daqui para frente, já que não se pode corrigir o que já aconteceu, teria que responsabilizar. Eu acho isso mais importante do que... ou tão importante quanto é a responsabilidade fiscal. Você tocou no ponto importante porque no Rio de Janeiro é extremamente difícil remover moradores em áreas de risco, inclusive com intervenção da Justiça, do Ministério Público, enfim. É difícil tirar as pessoas de lugares que estão à beira do abismo. É porque o Ministério Público, às vezes, não deixa. Mas, assim, o senhor... como é que faz para... porque esse é o problema de, assim, as pessoas chegam, elas estão em situação irregular, mas elas conseguem... Existe uma questão social que você... que paralisa, né? Paralisa ninguém, ninguém... Os sujeitos ali são carinhos, são pobres, não tem para onde ir, ninguém tem uma solução para a vida dele. Como é que faz? Como é que tira essas pessoas? Mas ele só vai dizendo... Tira encontrando uma alternativa. Mas as pessoas podem não querer sair e as pessoas vão resistir. E fora isso, como você mesmo estava dizendo, o Ministério Público também não deixa, não é isso? Às vezes, quando uma invasão vira um movimento social, é muito complicado retirar com ação da polícia ou, enfim, ação do governo. Então, o que precisa haver é um compromisso de todos em relação a essas situações de risco. Eu acho que essa tragédia... a gente aprende com as tragédias. Essa tragédia mostrou que não é possível mais conviver com uma situação dessa. Agora, por que que tem... vamos pensar no seguinte, por que que tem o movimento social? Por que que tem grupos de pessoas dispostas a ocupar alguns lugares? Porque elas não têm onde morar. Elas precisam de um lugar melhor. Talvez o município, o Estado, seja lá quem for, o poder público, não ofereça esse espaço. É verdade. As cidades não estão muito ocupadas, adensadas demais, e aí esses espaços não existem? Não. Ou eles estão parados na especulação imobiliária, não são devidamente ocupados? Quer dizer, por que a origem é essa? O movimento social não acontece porque nós queremos incomodar a vida de Jaime Lerga. As pessoas vão para lá ou queremos incomodar a vida do governador ou do prefeito. Elas vão para lá e eu preciso de uma casa para morar. Claro. Claro. Eu dei o exemplo que se o poder público encontra alternativa... Eu dei o exemplo como nós fizemos, criamos um bairro novo... Não tem ambiente para a invasão. Não tem ambiente para a invasão. Então existe a alternativa. Enquanto existir alternativa, e sempre existirá... Se houver vontade política... Se houver vontade política, não se pode permitir a manipulação, porque às vezes, eu já lidei com anos e anos de invasões, invasão de terra, invasão da cidade. Grande parte dos movimentos são manipulados. Grande parte são pessoas que precisam e essa massa é trabalhada, aqueles que precisam ou aqueles que querem se aproveitar. Tudo isso vem junto. Mas, o que é fundamental, é que sempre exista uma resposta. Aqui está a área legal, aqui está a área em condição de ser ocupada. E eu acredito que esse episódio, de uma vez por todas, vai tirar essa conotação, porque como ele afetou gente de todas as faixas de renda, vai tirar essa conotação de que só as pessoas que precisam é permitido morar em situações de risco. É exatamente o contrário. Nessas populações, é que não se pode permitir morar em situações de risco, porque elas não têm alternativa. Elas precisam... A resposta é alternativa. Ou você prepara a alternativa, você vai dizer, bom, o que se faria? Eu faria o possível e o impossível para encontrar alternativas de moradia para relocar. Agora, veja bem, não confundam favela, não confundam a cidade do Rio, que tem uma situação já de controle de encostas muito bem executada, muito bem. Então, o que acontece é quando se mexe no terreno. Tem vários componentes para acontecer um problema desse. Primeiro, vou dar um exemplo, uma favela em Niterói, que as pessoas morreram, que ocuparam uma área de lixo e foram soterradas. Morro do Bumba. Morro do Bumba. Bom, é possível evitar isso? Claro que é possível. A encosta dos morros e dos fundos de vale tem que ser um lugar muito bem preservado, mesmo quando ocupado, mesmo quando não é situação de risco, elas não podem se transformar em situações de risco. Vou dar um exemplo. Às vezes me perguntavam no Rio, dá para resolver o problema da favela no Rio? Do lixo, dá. Porque você pode comprar o lixo, coisas que a gente já fez, as pessoas levam o lixo e isso resolve. Bom, aí da infraestrutura, como é que faz? O problema é não tocar no terreno. Se você começar, cada casa, fazer o seu muro de arrimo, cada casa mexer no terreno, cada rede de esgoto mexer no terreno, isso não vai dar certo. Então, a minha tese é assim, usar o corrimão da escadaria e levar água e luz pela janela, pelo telhado, desde que não tocasse no solo. E o esgoto sai pela escadaria. Então, é possível resolver muitos problemas, você pode resolver. E o problema da droga, ele existe, mas as pessoas precisam ter uma alternativa. Eu sempre defendia a Zona Franca na favela. Por quê? Porque as pessoas podem ter uma alternativa. Quem montar uma indústria, um negócio, qualquer coisa na favela e gerar empregos para as pessoas que estão na favela, não pagarão impostos. Então, isso é possível. O que eu estou, talvez eu não esteja suficientemente claro, eu não sou otimista, eu não sou um otimista panglociano, assim, de achar que tudo vai dar certo. Não é isso. Eu sou otimista porque eu já vivi isso, eu já fiz isso. Eu tenho a legitimidade de já ter feito algumas coisas. Eu sei que é possível fazer. Em Curitiba, o que o senhor fez, por exemplo, para minimizar a questão de enchente? O senhor estava falando, no princípio, choveu muito e a cidade não viveu esse drama. Claro, todos os parques, todos os lagos controlam as cheias. E o problema não é só a drenagem, é o controle da velocidade da água. Todas as calçadas têm gramas e elas absorvem, ou grande parte das calçadas absorvem, grande parte da drenagem. Nós não canalizamos, não ingestamos rios. Eles, em grande parte, seguem o seu curso natural. Eu estou falando de coisas das quais eu não sou o único credor. Vários prefeitos fizeram isso. Então, nós tínhamos uma política clara de como resolver esse problema. Não é à toa que, de todas as seis meses atrás, houve um grande problema, seis ou oito meses atrás, em grande parte das cidades. Em Curitiba, foi uma das poucas cidades onde isso não aconteceu. Não quer dizer que estejamos livres de um problema. Mas é possível, quer dizer, é possível reduzir o impacto dessas situações trágicas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Agora há pouco, Jaime, você falou assim, foi Deus, quer dizer, tem esse imponderável. Daqui a um ano, Deus vai cometer outro ato desse, porque a chuva vai, tradicionalmente, nós temos, no verão, chove, chove e chove. Em um ano, o que dá para a gente fazer para que nada disso se repita? Eu estou dizendo, agora, será que poderíamos apresentar um outro documento à ONU, dizendo, olha, nos prevenimos de tal e tal forma, ou não dá tempo para isso? Um alerta. Acontecem tragédias como essa, situações como essa. O Rio Arno, em Florença, quantas vezes já não aconteceram enchentes. O problema de fogo na Austrália, ou em Los Angeles, nas casas dos grandes... Existem problemas, mas existe um sistema de alerta. Quer dizer, o alerta dá para fazer em um ano? O alerta dá para fazer imediatamente. As pessoas... Já fizeram até em prefeitura, teve um homem, um prefeito que pegou o carro lá e foi de alto-falante. As crianças precisam ser ensinadas. Os ensinos da igreja, usando os ensinos da igreja como alerta. As crianças precisam ser ensinadas o que fazer numa situação como essa, como acontece no Japão, em qualquer lugar do mundo. Tem de ser treinadas também, né? Tem de ser treinadas. Tem países em guerra que ensinam as suas crianças... Nós não... Olha, nós não temos furacões, nós não temos terremotos. Nós não temos... Nós estamos numa guerra urbana? A grande guerra hoje, as grandes vítimas são do trânsito, aqui no Brasil, do trânsito e dessas tragédias de mau planejamento e má definição do que fazer. Veja, se analisar as guerras recentes, o trânsito e essas tragédias, só ver os jornais... Já consumiu muito mais vidas... Os resultados são semelhantes. São semelhantes. Então, tem alguma coisa errada. Não é só o problema das enchentes, é o problema do trânsito. Não dá mais para agir dessa maneira. Então, daqui a um ano, você poria. Então, o alerta... O alerta, as pessoas vão saber onde se dirigir, as pessoas vão saber que vão ter um abrigo onde vai ficar a sua família, as pessoas onde vão ficar os seus bens, vão ter um seguro, elas vão se encaminhar porque é necessário isso. Isto no imprevisível. Agora, imediatamente já encontrar as áreas para promover o desenvolvimento urbano adequado. Mas é tão fácil assim... O senhor fala de uma maneira complexa, às vezes, um pouco simples. O senhor costuma conversar sobre isso com governadores, com prefeitos? Claro que eu costumo. Eu acho que eu queria complementar também, aproveitando a pergunta do Daniel, a liberação de verbas. Você esteve lá. É fácil, assim, conseguir verbas diante do... Já aconteceu tudo isso, agora precisamos prevenir. Agora, precisamente, para chegar uma verba de emergência, né? A verba, aí vem a burocracia. Quando ela complica tanto, ela favorece a corrupção. Quando... Quer dizer, eu diria o seguinte, se nós queremos que esse recurso chegue, tem que eliminar a burocracia e correr risco. Veja, correr o risco de confiar nas pessoas. Porque desconfiando, a gente gasta muito mais. A gente traz muito mais prejuízos. Olha o que acontece quando uma cidade que é algum recurso tem que responder a tantas, tantas indagações que acaba desistindo. Porque se para no meio. Para no meio, porque é tão complicado. Você tem que... Olha, hoje em dia, os tribunais de contas querem, sabe o quê? O cálculo estrutural de um prédio. Eles têm que verificar se a conta é correta, se está se gastando bem o dinheiro. Tribunal de contas, né? De contas. Por falar nisso, eu quero fazer um intervalo e dizer o seguinte. Todas as guerras da droga no mundo inteiro têm um único... têm os seguintes culpados, os contadores, porque sempre é encontro de contas. Sempre encontro de contas. Bom, o que eu digo é o seguinte. Não pode complicar tanto a vida das pessoas. Ou você complica tanto a ocupação, aí as pessoas vão o quê? Vão para os lugares de risco, onde ali não tem complicação nenhuma, é só invadir. Não precisa. Deixa eu perguntar uma outra coisa para o político. Para quem... O político de 8 anos atrás. É, para quem já viveu isso. Porque a gente sabia desde as primeiras horas, né? Primeiro, segundo dia, a gente já sabia que estava diante de uma calamidade pública. Por que que leva um tempo até o governador decretar estado de calamidade pública? E em que implica, é ignorância minha mesmo, em que implica você ter uma região em estado de calamidade pública? O que que isso significa na prática? O que significa na prática? A calamidade já aconteceu, não precisa declarar. A declaração, ela acontece para facilitar os gastos, para não demorar... Na burocracia. Na burocracia. E eu acho isso sábio. Agora, eu quero dizer uma coisa. O que aconteceu no Rio foi de uma coisa tão inesperada. É, a tragédia foi esperada, mas a escala da tragédia foi inesperada. Isso é uma situação que se repete todo ano. Mas não nessa escala. Não dessa maneira. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu estava falando de atos de Deus. Se você resolve bem a situação normal, os atos de Deus você consegue equacionar melhor. Eu vi uma vez um filme em que um pescador, ele empresta dinheiro da ex-mulher e do marido da ex-mulher para pescar, para comprar um barco de pesca. E na primeira saída que ele tem, o barco dele foi destruído por uma tempestade. Ele tenta receber o dinheiro do seguro e o seguro não quer pagar porque diz que são atos de Deus. Então, ele resolve processar Deus. E foi um auê. Todas as religiões reagindo, até que, de uma certa maneira, para não acontecer... O que eu estou dizendo é que nós não vamos processar Deus. Mas esses atos acontecem em Florença, acontecem na Alemanha, acontecem... Só que lá eles estão prevenidos no caso de um dia acontecer uma coisa pior. Mas a gente não volta para a questão de que, para evitar essa grande tragédia, você precisa pensar, independente de chuva, independente de tempestade, que você quer ter uma cidade segura, que as pessoas vão morar em casas corretas. Tudo bem. Ou seja, você precisa, de fato, pensar o que o papel do Estado, ou a função do Estado, pode ser um pouco diferente dessa que é hoje, que joga as pessoas na chuva, na lama. Eu vou te dizer uma coisa. Nem sempre o importante é dimensionar uma cidade para a tragédia do dia a dia. Para a máxima tragédia, a gente não pode prever. Não dá, não dá. Eu vou dar um exemplo. Porto Alegre, uma vez aconteceu uma enchente daquelas e resolveram construir um muro de concreto para prevenir a enchente. O muro ficou lá, nunca mais choveu, nunca mais deu enchente àquele jeito, e ninguém poderia garantir, se no momento que acontecesse essa máxima tragédia, as comportas metálicas estariam funcionando, o homem que manipula a comporta estaria lá. O que eu quero dizer é que é difícil você super... Se nós não conseguimos resolver a tragédia no nosso dia a dia, o que dirá? Se nós resolvermos do dia a dia, a tragédia fora do normal é mais fácil de resolver. Qual a tragédia do dia a dia que nós temos que resolver? É separar a cidade separada, é separar as pessoas por guetos de gente rica e gente pobre, é separar vida de trabalho, é cada vez mais afastar as pessoas dos seus locais de trabalho. O que você diz que gente rica e gente pobre tem que estar aproximada? A nossa história são bairros ricos e bairros pobres e bairros miseráveis. Por que o senhor acha que esse convivio é bom? Eu tenho uma visão, mas eu quero saber do senhor. Eu quero dizer o seguinte. Pega o exemplo do Rio, quando estava no boom da construção civil na época dos anos 50 e 60. Não era violento porque os chefes, as famílias que trabalhavam na construção civil, estavam ali perto. As mulheres que trabalhavam, costuravam, estavam ali. Havia contato entre as pessoas. Eu não sou ingênuo em dizer que as pessoas vão morar no mesmo prédio. Eu quero dizer morar nas proximidades. O mesmo ambiente. Olha, tem três problemas hoje que são essenciais para o futuro, não só da tua cidade, como da toda a humanidade. Mobilidade, sustentabilidade e sociodiversidade, tolerância, coexistência. Se você não consegue coexistir com o teu vizinho, seja por causa de renda ou de religião ou de idade. Então, eu tive a sorte de morar em uma cidade onde 80% da população mora em vizinhança diversificada. Claro que tem condomínios e gente muito rica, temos favelas, mas a grande maioria mora... O que tem condomínios e a gente tem condomínios e a gente tem condomínios e a gente tem condomínios Não, um presta serviço aos outros. Ele estava falando, estava pensando. Quer dizer, os funcionários da sociedade privilegiada têm que sair, pegar o metrô, o ônibus, viajar e voltar de madrugada. Olha, uma vez eu ouvi uma discussão lá no Lula, onde uma senhora que era muito a favor da diversidade, da biodiversidade, e eu estava fazendo uma palestra, ela me questionava de tudo quanto é jeito, daí eu fiz a seguinte pergunta, me diga uma coisa, a senhora mora num lugar onde tem comércio também, ah, não, a minha vizinhança não permite isso. Na sua vizinhança tem gente de outras faixas de renda? Ah, não, é só uma, bom. E assim eu fui detalhando, mas tem, a sua vizinhança tem áreas de lazer, onde todos possam, podem frequentar? Não, nós não permitimos. Então, a senhora que é tão a favor da biodiversidade, quando se trata de gente, a senhora é contra a diversidade, então, a tolerância vai ser um ponto fundamental, a coexistência, tanto quanto a mobilidade... Desculpa, governador, mas olha só, o Rio de Janeiro é uma das cidades mais altas biodiversidades, se você me permite. Porque todo bairro de Bacana tem um morro, todo morro tem uma favela, então todo bairro de Bacana tem uma favela, então você tem essa, inclusive as pessoas no Rio, essa biodiversidade, digamos assim, as pessoas se vestem pobrinha, porque não pode chamar muita atenção, todo mundo é amigo ali, da empregada, que não se quer. Mas não há mais aquela relação de serviço. Pois é, e isso não funciona. Essa relação já se cortou, essa relação se cortou e aconteceu o problema da droga e complicou ainda mais. Então, na verdade, essa relação que existia entre as famílias não existe mais. Eu vou dizer uma coisa terrível aqui, mas eu não pude deixar de prestar atenção. Vou citar uma tragédia em particular, quer dizer, não vou dizer nomes e tal. Eu assisti e li as notícias todos os dias nos jornais, nessa tragédia lá na região serrana, uma família toda foi dizimada, praticamente, gente muito bem. Eu tinha o nome e o sobrenome de uma por uma das pessoas, Iababá. Iababá, nome e sobrenome de todos, da menor criancinha ao patriarca, Iababá. Iababá não tinha um nome, isso quer dizer alguma coisa, gente, não é? É verdade. Eu vou fazer um intervalo aqui, nós estamos terminando o segundo bloco do Roda Viva com Jaime Lerner e voltamos logo depois de um rápido intervalo. Até já. De volta para mais um bloco com o ex-prefeito e ex-governador Jaime Lerner. O Jaime, você hoje em dia viaja muito pelo mundo, faz parte de uma elite de planejadores, arquitetos, urbanistas. Existe alguma coisa nova no mundo da administração urbana, alguma invenção, um aperfeiçoamento que vai nos fazer viver melhor? Existe. Na verdade, as pessoas pensam sempre no futuro como se fosse uma paisagem do Flash Gordon, os otimistas, os pessimistas, como se fosse uma paisagem do Blade Runner. E eles não se dão conta de uma coisa. A cidade de hoje, fisicamente, ela não é muito diferente da cidade de 300 anos atrás. Por que é que, em 50 anos, nós vamos ter uma cidade fisicamente tão diferente? Mas o que está mudando? A grande revolução na vida das cidades está na diminuição da escala dos geradores de emprego. Ou seja, os empregos agora são mais serviços. Grande parte da indústria do vestuário, da alimentação, se decompôs e convive melhor com a cidade. Você pode ter as pessoas trabalhando e morando perto. E os serviços, então, se intensificaram. Você pode fazer serviço até em casa. Essa é a primeira grande revolução. Você está falando da vida digital agora, internet... Isso vai possibilitar que as pessoas... Isso é muito positivo para o futuro das cidades. Porque os grandes complexos de petroquímicas, elas vão existir, mas o grande número de empregos surgirá dos serviços e dessas indústrias menores, que estão se decompondo. Bom, a segunda revolução é o wireless. Porque antigamente se construía uma universidade fora da cidade, porque tinha que fazer equipamento, colocar tudo aquilo. Hoje em dia você pode pôr em qualquer construção, qualquer tecnologia. Então, isso te possibilita reciclar, ocupar prédios antigos, reutilizar, requalificar. Então, eu acho tudo isso a favor das cidades. Quanto tempo leva uma mudança de mentalidade no caso da... Por exemplo, você citou reciclagem. Isso é uma formação de mentalidade. Olha, eu me lembro quando nós começamos a separação do lixo em Curitiba e a reciclagem. E a reciclagem levou dois, três anos. Nós ensinamos antes as crianças. As crianças ensinaram seus pais, mas todas as crianças da cidade. Então, e a campanha foi um sucesso até hoje e a cidade com mais alta taxa de separação do lixo. O que eu quero dizer é que a cidade, se a cidade, se você souber propor um sonho ou um cenário que todos entendam que seja desejável, todos ajudam. O que acontece é que, às vezes, há uma falta de comunicação tão grande entre os tomadores de decisão e a população, entre os técnicos e a população, entre os técnicos e os políticos. E, na verdade, porque não fica claro, afinal, o que você quer para a cidade? O que você quer para um Estado? E fica essa discussão, ah, eu vou arrumar mais empregos, eu vou dar mais dinheiro, eu vou ser mais justo, eu vou ser... Na verdade, quando a população vê claramente qual é o cenário que se quer, todos ajudam. Como é que se faz com que essa comunicação aconteça, esse diálogo aconteça? Primeiro, você tem que propor um cenário que seja desejável pela grande maioria. Um sonho. Eu sempre pergunto, quando eu vou e converso com algum prefeito, governador, presidente, eu pergunto qual é o problema da cidade. Eles vão me dizendo, ah, é enchente, é segurança, é isso, aquilo, a atenção à criança. Mas daí eu pergunto daí, muito bem, vamos fazer uma pausa, qual é o teu sonho? Mas eu sonho que não tenha a ver com a resolução, a solução daqueles problemas, um sonho. Eu perguntei para o governador de Perm, na Rússia, perto lá da área mais fria, da Sibéria. E ele me deu uma resposta muito inteligente. Ele disse assim, o meu sonho é fazer com que os jovens daqui não queiram se mudar para Moscou. Aí eu perguntei, o que você está fazendo para isso? Eu disse, eu estou tentando fazer da minha cidade uma cidade boa para os jovens e boa para as crianças. Mas o que você está fazendo? Bom, nós vamos fazer de Perm a capital cultural da Rússia. E eu vi algumas coisas que eles estavam fazendo que eram excepcionais. Perguntei para o prefeito, agora governador de Durango, qual é o teu sonho? Ele me disse, meu sonho é que Durango seja o polo logístico do México. Mas baseado em quê? Porque aqui nós estamos mais tarde, aqui liga Mazatlan, Matamoros, estamos mais perto dos Estados Unidos. E aqui vai surgir, nós temos, baseado em quê isso? Nós temos boa qualidade de vida. E eu digo, mas você já conversou na época com os candidatos a presidente? Se eles apoiam, a presidência dos Estados Unidos, se eles apoiariam investir para que não seja necessário construir muros? Eu já falei com todos os candidatos. Então, fazer acontecer, olha, é uma experiência que eu tenho vivido, é fazer realizar um sonho coletivo. Você abandonou a política ou a política que te abandonou? Não, eu abandonei a política. Porque eu não queria mais, eu acho que eu posso ajudar mais trabalhando com cada cidade. Hoje eu faço a acupuntura urbana. Eu vou num lugar e, porque o processo de planejamento é demorado e às vezes tem que ser. Então, eu levo uma equipe e a gente trabalha uma ou duas semanas com as pessoas do lugar e no final a gente deixa uma ou duas ideias. Se eles entenderem que são boas, eles vão fazer. Mas, se não, não se perde tempo nem dinheiro. Mas isso me permite participar da discussão de sonhos de tantas cidades. Você fala sobre sonhos, né? Existe a oportunidade da Copa do Mundo e da Olimpíada para se sonhar sobre a cidade. O Brasil está aproveitando bem essa oportunidade? Não. O grande problema do Brasil não são estádios. Estádios, nós temos muitos estádios. O problema do Brasil, para a Copa do Mundo e a Olimpíada, é logística aérea e mobilidade urbana. É isso que... Você está falando de aeroportos? Aeroportos. Veja, quando eu era governador, todo governador brigava para o seu aeroporto ser internacional. E sempre diziam, para ser internacional, precisa ter uma terceira pista. Eu acabei descobrindo, depois dessa... que não precisa nada disso. Basta o avião não sair cheio de Porto Alegre e virar copos, completar, ir embora e voltar e assim por diante. Basta o avião não sair cheio de Curitiba, completar no Rio e daí... Então, todos os aeroportos podem ser internacionais. O que não pode é todos terem que vir até Guarulhos, porque virou uma imensa rodoviária. Então, é a logística aérea. Eu não entendo companhias aéreas. Outro dia, eu estava entrando no avião, a metade do avião eram tripulantes. Eu digo, por isso que não tem lugar no avião de vocês. Vocês ocupam... É porque não tem logística. Eles vêm pingando lá de longe. E como tem pessoas que moram em Porto Alegre, eles redistribuem. Nos outros países, eles fazem com aviões pequenos e voos em estrela. Quer dizer, vai e volta, vai e volta. Então, as pessoas moram em uma das duas cidades. Mas isso significa que o bairro que não precisa ampliar os aeroportos no Brasil, fazer esse investimento, é uma questão de organização desses voos? Eu acho que é uma questão de organização, porque tem tanta alternativa. Muito mais barato. Tem tanta alternativa. Pois é. Eu queria colocar uma pergunta aqui. Eu só quero dizer assim. Tem tanta alternativa. Essa cultura da acupuntura urbanística, ela vai um pouco contra a cultura da grande obra que permeia todos os níveis governamentais. E eu queria fazer uma colocação um pouco mais sutil, porque as empreiteiras, elas são as maiores financiadoras de campanhas do Brasil, em todos os níveis, para todos os cargos. Não tem aí um descompasso entre as nossas verdadeiras necessidades cirúrgicas de urbanismo e a vontade de fazer aeroporto com 400 mil esteiras de bagagem, entendeu? E deixar marca, porque isso dá mais voto do que proposta cirúrgica. Alguma coisa existe, mas não se pode culpar todas as empreiteiras ou a especulação imobiliária. Nós temos, eles, eles são a especulação imobiliária, a verdade, o maior adversário somos nós mesmos. Uma cidade que não define o que quer, ela dá margem à especulação. Então, o empreendedor imobiliário se transforma num especulador imobiliário. Quando a cidade sabe o que quer, todo mundo trabalha a favor. Quando sabe o que quer, regulamenta isso. Regulamenta e dá a diretriz e faz acontecer. E daí você tem a dificuldade de aprovação de plano diretor. Por exemplo, em Friburgo você tinha um plano diretor que já foi premiado e tal e nunca chegou a ser aprovado pela Câmara. O problema do plano diretor é o seguinte. Eu me lembro uma vez, me trouxeram uma proposta de uso do solo de Porto Alegre, um 988 artigos. E o prefeito que queria sair, não queria dar chance ao prefeito que iria entrar e estragar o plano. Ora, no primeiro ato, o prefeito, o novo prefeito iria anular. Então, essa é a verdade. Não existe arquitetura e urbanismo bom que nasçam de má burocracia. Quando você quer controlar a janela, o tamanho disso, daquilo, fica tão complicado. Olha, a gente precisa... Eu não sei, tem um filme do Woody Allen que uma hora ela diz a gente, você precisa aprender a confiar nas pessoas. No final. É uma rata. É, não mais nada. Você precisa aprender a confiar nas pessoas. Porque o desconfiar custa tão mais caro, custa tanta corrupção. Confiar com a responsabilidade. Você é o responsável por aquela obra. Agora, quando querem te garantir 500 intermediários antes para que aquela obra saia, aí é uma porcaria. Seu desministro está propondo a simplificação da vida. Tudo, tudo na vida tem que ser mais simples. Está eliminando atravessadores, está eliminando um monte de coisa. Claro, claro. Então, a gente complica tanto as coisas. Eu digo a gente, eu digo o processo. Por isso que eu gosto da acupuntura. Porque a agulhada tem que ser rápida. Porque se demorar, dói. Então, eu vou lá, deixo uma, duas e dez. Se quiser, faz. Se não quiser, mas o prazer de propor uma coisa que vai mudar, olha, é uma coisa que não tem preço. Por isso que eu estou tão feliz fazendo o que eu estou fazendo. Quando eu vejo que uma cidade tal pode melhorar isso. Quando eu vejo isso, isso, aquilo. Vou entrar. Você falou, atendendo a pedidos, inclusive, falou dos defeitos e citou bastante São Paulo. Não falou dos defeitos, dizendo, dá para melhorar isso, isso e aquilo. Mas você, vindo a São Paulo agora, por exemplo, percebe mudanças para melhor em alguma área? Honestamente. Muitas coisas. Poluição, melhorou, mas não é suficiente. Não é suficiente. Quando você fala poluição, é poluição visual que você está se referindo ou como um todo? Poluição visual. Mas é que uma, se elimina a poluição visual, ela começa a ajudar outras, cada ato positivo, ele tem a sua influência. Mas ainda está longe de acontecerem as coisas que precisam acontecer em uma cidade como essa. O que você exporta de nossas cidades para outros países? Porque você está trabalhando em várias, em várias frentes, Rússia, México. Não, estou dizendo ideias, o Jaime. Ideias, as ideias surgem em cada lugar. Em cada lugar. Olha, se eu pudesse contar para vocês, não dá, o tempo, de cada ideia interessante que sai em cada lugar, que as pessoas com imaginação... Olha, eu estive agora em uma cidade como a Oaxaca, no México. É uma cidade extraordinária. E o que tem de artista lá, o que eles fazem em cerâmica, o que eles fazem em tudo, é bom, é muito bom. Bom, então, eu acho que isso acontece em cidades brasileiras, acontece aqui em São Paulo. Não há... Todo dia está acontecendo uma coisa boa na cidade. Agora, também acontecem coisas estranhas. Eu estava na cidade do México, agora, e eu vi uma coisa muito estranha. Uma revolta de reis magos. Eu estava passando de táxi, era época de Natal, e havia apresentação dos reis magos, e vários grupos de reis magos, e a polícia não queria deixá-los chegar mais perto, tinha um lugar definido, e eles não estavam satisfeitos com o local. Então, houve a revolta dos reis magos, a polícia segurando eles, uma briga imensa, e a solidariedade de todos os papais noéis da vizinha. Ô, Jair, me deixa eu fazer uma pergunta. Nós vamos ter Copa do Mundo e ainda vamos ter Olimpíada no Rio de Janeiro. E, diante da dificuldade de verbas, que já foi conversado aqui nessas situações, diante de prioridades a serem colocadas agora, você acha que seria necessário relocar verbas antes de pensar em todo o investimento que vai para esses grandes eventos, para prevenir, inclusive, parte desse investimento deveria se voltar para o que aconteceu agora ou não? Olha, eu sou contra a demolição de estádios. Eu sou contra a exigência que a FIFA faz de estacionamentos. Se há uma coisa que não é problema em Copa do Mundo, é transporte. Porque, se São Paulo quiser, ela reloca todos os ônibus para, no dia do jogo, ter ônibus, todos os ônibus chegando até o estádio. Então, não precisa ter um estacionamento, não sei quanto, para 30 mil, 40 mil carros. É, dizer, esse excesso, esses excessos que estão sendo exigidos, é que são inexplicáveis. E isso nos afasta da solução de tantos problemas que poderiam ser dados. Por exemplo, o sistema de transporte do Rio. Eu participei, a nossa equipe fez o plano para o transporte para as Olimpíadas. Eu não sei se é o nosso plano que vai acontecer, não importa. Mas foi esse plano que o Comitê Olímpico aprovou. Esse plano dizia o seguinte, continua uma linha de metrô até a Barra e as outras serão em BRT, Basfrap Trânsito, ônibus, em canaleta exclusiva, daqueles sistemas que existem no Brasil e em todo o mundo. Bom, isso vai ser feito, seja com a nossa participação ou não. Mas o fato é o seguinte, no momento que o Comitê Olímpico Brasileiro colocou, não prometeu aquilo que não poderia entregar, porque não conseguem entender cidades que estão fazendo sistemas de transporte, ligando, pasmem, o aeroporto ao estádio de futebol. Como se descesse do aeroporto e fosse direto para o jogo. Isso é de uma burrice espantosa. Quem está fazendo isso? Qual cidade está fazendo isso? Eu vi algumas cidades. É de uma burrice espantosa, de querer fazer uma ligação. A verdade, a coisa mais fácil que tem de resolver, não é a cidade para um evento. A cidade tem que ser resolvida para o dia a dia. Aí ela vai ser boa para o evento. Eu me lembro, quando a cidade é boa para o dia a dia, ela vai ser boa para os seus turistas, ela vai ser boa para todo mundo. Você conhece alguma cidade que aproveitou a Olimpíadas e, de fato, usou a Olimpíadas como uma alavanca para fazer uma melhoria que os seus cidadãos se aproveitam até hoje? Barcelona é o caso. Com certeza. A cidade que não aproveitou bem foi Atenas. Eu tive uma conversa com um arquiteto amigo meu, e ele me disse, sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? Quando aconteceu um jogo num ginásio que eu fiz o projeto. Sabe qual foi o dia mais triste? Na semana seguinte, quando eu vi aquele ginásio vazio. Porque daí nunca mais disse. Então, eu acho que em Londres eles estão pensando bem como fazer. Estão pensando bem. Como é que se pensa bem nessa história? De que jeito? Primeiro, não criar um grande espaço, um grande espaço para fazer lá o espaço das Olimpíadas. Esses espaços das Olimpíadas têm que estar misturados na cidade para quando terminar a Olimpíada, você possa aproveitar, a população possa aproveitar aquele lugar. E não ter que se deslocar. Mas você tem sempre o exemplo de Barcelona, que Barcelona foi praticamente uma cidade criada ali, e hoje em dia ela é extremamente funcional. Não, mas Barcelona resolveu o seu problema de saneamento, Barcelona resolveu tantos problemas com a Olimpíada. A pretência da Olimpíada fez muita coisa. Muita coisa. Mas é só Barcelona. Todo mundo sempre cita Barcelona como exemplo positivo. Quer dizer, a única cidade boa foi Barcelona? Foi a única, cara. Não, eu não. Hoje em dia eu acho que Barcelona está cometendo excessos. Do tipo... Está superdimensionando. Eu digo que hoje eu gosto mais de Madrid que Barcelona. Porque Barcelona está muito over. Fizeram um fórum lá, tão grande, tão grande, que não vão conseguir ocupar. Os espanhóis, há muito desperdício na Espanha. Agora não. Porque está faltando. Mas eu vou te dar um exemplo. Nas Ilhas Canárias, sete ilhas, a distância de 25 milhas uma da outra, oito aeroportos. Só no Tenerife tem dois aeroportos. Não precisa mais do que um para aquelas sete ilhas. Então, eles jogaram, não é só na Espanha, eu digo em muitos lugares, jogaram dinheiro fora. Está aí. Eu tenho pressão, Jaime, que você vai a esses lugares e fala essas coisas, os políticos fazem assim, aham, aham, claro, até logo, muito obrigado e nunca mais. Não é verdade, eles me escutam. Olha, eu vou te dizer uma coisa, que é dar uma angústia. O mundo gastou 3 trilhões e meio de dólares para tentar resolver o problema da crise econômica, injetando dinheiro nos bancos e nas montadoras. Com 3 trilhões e meio de dólares, dá para melhorar a qualidade de vida de todo o mundo, inclusive a África. E ainda geraram empregos. Os Estados Unidos gastam, com o seu, com o seu, com o exército, gastam 1 trilhão e meio de dólares. Você está dizendo o orçamento da guerra. Da guerra. Se gastarem um terço para melhorar a África, porque eu defendo a tese, quando você, quando a coisa fica patinando, change the subject, mude de assunto. O assunto hoje, no meu entender, é a África. Porque se melhorarem a qualidade de vida, já fica um pouco. O Brasil deu exemplo disso. Quando aumentou a condição de consumo de 20 milhões, de 25 milhões, criou uma condição econômica melhor. A grande fronteira do mundo será a África. Escuta, voltamos aqui para o Brasil. Se vocês não fizerem pergunta, eu vou perguntando. Você falou, o Brasil deu esse passão, realmente, pareceu, deu esse passo. De repente, nós viramos o turista da hora. Nós somos a bola do momento. Aí acontece uma coisa dessas, como essa tragédia, o IDH não fica abalado? Fica. Fica. Todas as coisas negativas e positivas sempre aparecem. Então, quer dizer, nós regredimos agora. Com a velocidade que as coisas acontecem, essa velocidade tem ajudado a conhecer tragédias, evitar tragédias, conhecer que podem acontecer guerras, evitar, ou, enfim, essa velocidade é que tem permitido que o nosso país encontrasse mais autoestima, mas, ao mesmo tempo, dá uma regreda. Ele anda, você sobe, é como subir uma duna, sobe dois passos, dá uma escorregadinha de um. O senhor falou agora há pouco que, quando não se consegue resolver uma determinada coisa, às vezes, é melhor mudar o assunto, mudar o olhar. nós estamos com esse problema urbano tremendo aqui. O senhor falou em tragédia urbana várias vezes aqui nessa nossa conversa. O que a gente vai ter que... E a gente fica batendo nas coisas, ocupação da terra, transporte, etc. e tal. Que assunto a gente podia mudar para tentar resolver isso? É fazer uma cidade, fazer cidades que possam dar respostas a isso. Fazer cidades que sejam, que deem condições de qualidade de vida e não é muito difícil, não precisa muito... É parar de falar do problema? Parar... Olha, uma coisa que o... mais nós gostamos é de provar... Olha, uma coisa que eu vejo sempre em São Paulo, sempre eles dizem assim, olha, não dá para fazer aqui em São Paulo, não dá para... Esqueça, em São Paulo não dá para resolver. Porque aqui, olha, aqui tem um puta de um problema. É como se eles já encontrassem a desculpa para não fazer nada. Essa semana mesmo a gente estava vendo, assim, nós temos 407 áreas de risco, no último estudo que foi feito. São 111 mil pessoas morando em áreas de risco, 29 mil famílias. Em seis anos, se conseguiu remover 20 mil famílias. Faltam 29, 30 mil ainda. E aí o pessoal olha e diz assim, veja só o tamanho desse problema, é muito difícil ser resolvido. Tem que mudar de que maneira? Em vez de olhar os números dessa maneira, e aí serve para nós, que somos jornalistas também, que passamos o tempo inteiro olhando para isso, nós jornalistas temos que começar a olhar também diferente? Tem toda a razão, tem toda a razão. Olha uma vez... Eu queria até saber o que o senhor acha da cobertura de mídia dessa catástrofe. A mídia tem que cobrir do jeito... Sempre existe uma tendência em encontrar culpados, mas a cobertura... Não é uma tendência, uma necessidade de achar responsável. Não, não, eu quero dizer o seguinte, a cobertura foi a que precisava ser dada. Não, não, ela... Ela... Primeira coisa, ela foi fiel àquilo que aconteceu. Mas houve debate suficiente de solução, de ideia, de futuro? Você não pode querer, no meio de uma crise, no meio das coisas que estão acontecendo, você... querer que de repente dá uma parada... Estamos ainda pranteando os mortos, estamos tratando os feridos. E estamos em meio às chuvas ainda. E ainda as chuvas continuam a acontecer. Então, tem que trabalhar rápido, encontrar uma saída. E uma certa maneira nós estamos fazendo isso aqui, talvez com uma pessoa errada, mas estamos tentando fazer isso aqui. Termina aqui o terceiro bloco do Roda Viva com o arquiteto Jaime Lerner. Nós voltamos em seguida. Até já. De volta para o último bloco do Roda Viva com o arquiteto e urbanista Jaime Lerner. Jaime, agora é a hora do balanço do programa. Paulinho Moreira Leite, o que você achou do programa de hoje? Gostei, achei esclarecedor e sobrou uma dúvida. Quando a gente pensa em corrigir alguma coisa mais a longo prazo, nessa área da tragédia, dá para pensar em custos? O senhor tem alguma noção de custos? Daqui a pouco. Gilberto Schofield. Olha, foi genial o encontro, especialmente no momento desse, turbulento, onde se discute várias coisas, a gente perde um pouco o foco. Foi muito bom. Nenhuma pergunta? Não, nenhuma pergunta. Daniel Bergamasco. Eu queria saber o que deve ser discutido agora, pensando no longo prazo, no Congresso, por exemplo. O que o Brasil tem que discutir em termos de lei para que tragédias assim não se repitam e facilitar o trabalho dos prefeitos e governadores? Milton Jung. Bom, ficou muito claro no programa que as grandes cidades são possíveis, por incrível que pareça, as soluções estão na simplicidade, o homem que complica. Como é que a gente muda a cabeça do homem? Então, vamos lá. Agora, o tempo é só. resumir, a primeira coisa é não esperar que a legislação resolva todos os problemas. Segundo, quando a pessoa vê um sonho possível de ser realizado, as pessoas se transformam. Eu digo para vocês uma coisa de experiência própria da vida. eu tive muita sorte na minha vida de fazer, poder realizar muitos sonhos. Eu não me refiro a sonhos políticos, sonhos profissionais. Não, é sonho individual, sonho. Casei com a mulher que eu amava, tive as filhas que eu queria, essas coisas, como é que foi o casamento de uma filha, esses sonhos. Mas eu aprendi uma coisa. Toda vez que você tem um sonho e não consegue realizar, você não precisa se sentir frustrado. Porque você esteja certo que se você se dedicar com profundidade a esse sonho, um dia o sonho vai dar a volta e vai te cutucar e vai dizer está lembrado de mim? Eu sou teu sonho. Essa é a segunda chance que você não pode perder. Bom, o sonho de resolver tantos problemas na vida das pessoas, ela sempre existe. Mas é raro aparecer a segunda chance. Às vezes, essa segunda chance vem depois de uma tragédia. Às vezes, vem depois de uma coisa boa. O que a gente não pode é perder. Não pode jogar esse sonho pela janela. Vocês se consideraram respondidos? Sim? Você fez uma pergunta um pouco mais. Perguntei sobre custos para a sociedade, mas enfim. Mas eu acho que depois dessa colocação do Jaime Lerner, você não vai querer meter os custos aí agora. Mas é bom, pé no chão. Bom, muitíssimo obrigado, Jaime, pela entrevista. Daniel, obrigada. Gilberto, obrigada. Milton, obrigada. Paulinho. Até o próximo. Meu sonho é ser entrevistado de novo por gente como vocês. Ah, mas é gentil demais. Muito obrigada. Voltamos na segunda que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.